Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a mais dura e intensa operação naval de combate da Marinha dos Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo como EPI, pois possui CA. Tem um sistema anti-perfuro feito de material balístico, com uma palmilha muito macia e confortável, semelhante a um tênis, e com um solado costurado para maior resistência. O Corunobook é fácil de limpar e a bota é ventilada, garantindo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Clica agora no link aqui na descrição e use o cupom de desconto para garantir a sua. Em 7 de dezembro de 1941, quando o Japão atacou a base aeronaval de Pearl Harbor no Havaí, iniciou-se ali a maior, mais brutal e mais intensa batalha naval da história. O ataque japonês pegou os Estados Unidos no início de um amplo processo de ampliação da sua marinha de guerra. Uma fase em que o Japão ainda era capaz de concentrar no Pacífico mais porta-aviões e submarinos do que os Estados Unidos, obrigando Washington a literalmente mergulhar de cabeça em uma guerra maioritariamente naval e em inferioridade numérica com relação aos japoneses. Durante seis meses, os Estados Unidos e os seus aliados no Pacífico acumularam derrotas atrás de derrotas. Com isso, o sol começou a mudar em maio de 1942, na Batalha do Mar de Coral. A primeira batalha naval na qual os navios principais de ambas as frotas não se viram diretamente, com os combates se realizando quase exclusivamente por meio de aviões dos seus respectivos porta-aviões. A partir desse momento, e com a indústria naval norte-americana construindo e lançando navios a pleno vapor, as batalhas navais no Pacífico foram se intensificando e se tornando progressivamente mais intensas, culminando entre os dias 23 e 26 de outubro de 1944 na Batalha do Golfo de Leite, considerada por muitos como a maior batalha naval da história em número de militares envolvidos. Com um total de mais de 200 mil militares, 1.800 aviões e 370 navios, dos quais 9 porta-aviões, 12 porta-aviões leves e 18 porta-aviões de escolta, apoiados por 19 encoraçados, 37 cruzadores e perto de 140 destroyers. Com a vitória dos Estados Unidos naquela batalha, o Japão perdeu algumas das suas últimas grandes embarcações de combate, criando a oportunidade para desembarques anfíbios aliados em ilhas cada vez mais próximas do Japão. Quando aquela guerra terminou, encerrou-se também a era das grandes batalhas navais, com o mundo presenciando apenas pequenas ou médias batalhas, com a única grande exceção digna de nota, tendo sido a Guerra das Falklands em 1982, quando a Royal Navy enviou uma frota de 160 navios para retomar o controle sobre um território britânico invadido pela Argentina. Uma batalha que envolveu até mesmo o afundamento de um cruzador argentino por um submarino nuclear britânico. A exceção de algumas breves escaramuças durante a Guerra do Vietnã, alguns encontrões mais duros contra iraquianos e iranianos nos anos 80 e 90 na região do Golfo Pérsico, e missões de apoio em operações terrestres e aéreas como na invasão do Iraque em 2003 e na Guerra Civil da Líbia em 2011, a Marinha dos Estados Unidos não participou de nenhuma grande ação de combate após o fim da Segunda Guerra Mundial. Com isso, começando a mudar apenas muito recentemente, com o início das operações aliadas contra os Houthis yemenitas. Desde o final de outubro de 2023, que os Houthis, um grupo armado e financiado pelo Irã, iniciou uma terrível série de ataques contra navios mercantes navegando pelo Mar Vermelho. Como os Houthis têm uma linha de tiro praticamente livre sobre o estreito de Bab al-Mandab, que liga o Mar Vermelho e o Golfo de Aden, uma travessia obrigatória por todos os navios de passagem pelo canal do Suez, os navios mercantes de nações vistas pelo Irã como hostis, podem ser facilmente sequestrados ou atingidos por mísseis e drones. Com os Houthis realizando, entre outubro de 2023 e junho de 2024, quase 60 ataques contra navios civis mercantes, através do disparo principalmente de drones e mísseis antinavio de fabricação iraniana. E foi para evitar o colapso do tráfego marítimo internacional, que os Estados Unidos e algumas outras nações criaram uma coalizão naval, com a missão de proteger os navios civis mercantes que navegam por aquele trecho de mar. Uma coalizão liderada pelo porta-aviões nuclear, o SS Dwight Eisenhower, um monstro de aço com 332 metros de comprimento, um deslocamento de impressionantes 101 mil toneladas, e uma tripulação de quase 6 mil membros, e a capacidade para operar até 90 aeronaves como caças e helicópteros. Desde o início da coalizão, o grupo de ataque coordenado pelo SS Eisenhower, realizou perto de 550 ataques. Uma parte deles, mísseis antiaéreos visando a interceptação de drones e mísseis antinavio, lançados contra navios mercantes e militares. E outra parte, composta por mísseis visando infraestruturas localizadas no Iêmen, e usadas pelos Houthis nos seus ataques. Um elemento muito importante dos Houthis nos seus ataques, são as suas estações de radar, essenciais para guiar os mísseis e drones diretamente contra os grandes navios mercantes civis, e para orientar a rota das frotas de lanchas armadas com lança-foguetes e mísseis de curto alcance. E por isso, parte significativa dos ataques aliados, são orientados justamente contra essas estações. Segundo a Marinha dos Estados Unidos, as ações defensivas contra os mísseis e drones yemenitas ocorrem diversas vezes por dia, frequentemente três ou quatro vezes em cada turno, resultando em um esforço brutal de coordenação entre as diversas tripulações da coalizão. Os gastos de munições são tão grandes que já obrigou uma parte do grupo de batalha do Eisenhower a abandonar o Mar Vermelho para ser rearmado. Carlos Del Toro, secretário da Marinha dos Estados Unidos, informou que apenas nessa operação específica, já foi gasto o equivalente a 1,2 bilhão de dólares apenas em munições, sem contar os custos operacionais das aeronaves e embarcações, convertendo essa operação de proteção de navios mercantes na maior, mais longa e mais intensa batalha naval da Marinha dos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. Obrigado.